Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nós vamos mostrar reportagens produzidas no campo, em diversas regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e a receita da semana. Confira os destaques dessa edição. Em Santa Rosa, a agricultura familiar conta com um novo espaço de comercialização através do programa de aquisição de alimentos. Um grupo de quilombolas conhece as belezas do Rio Gravataí. Segunda festa do pêssego é realizada em Morro Redondo. Sétimo fórum itinerante do leite é realizado em Teutônia. No quadro Janela Rural, uma ferramenta para análise de territórios de programas sociais brasileiros, desenvolvido pela Embrapa. E entrando no clima de Natal, na receita da semana, a gente mostra como fazer os biscoitos de Natal. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Parabéns, Rio Grande Rural, pelos 20 anos contribuindo com os conhecimentos para os produtores. Eu quero parabenizar os colegas que trabalham e que fazem o programa Rio Grande Rural, que para nós é uma permanente chegada de informação aos agricultores e aos extensionistas do Rio Grande do Sul. Em Santa Rosa, no noroeste do estado, a agricultura familiar conta com um novo espaço de comercialização. Ao mesmo tempo em que as pessoas recebem os alimentos, contam com uma nova forma de qualificar alimentação e saúde. Através do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, são adquiridos alimentos produzidos por 75 agricultores locais, destinados a 1.165 pessoas, atendidas por entidades sócio-assistenciais do município. De um lado, agricultores que têm a oportunidade de qualificar a renda. De outro, pessoas assistidas por 16 entidades de Santa Rosa, com a oportunidade de qualificar a alimentação, base de energia e de vida. Esses são alguns dos resultados do Programa de Aquisição de Alimentos, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. A cada duas semanas, os alimentos são recebidos e organizados para distribuição junto ao Centro de Recebimento no Parque Municipal de Exposições. No local, os alimentos são conferidos por uma comissão formada por integrantes da Prefeitura, através das Secretarias de Desenvolvimento Social e de Desenvolvimento da Infraestrutura Rural, da EMATER e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Depois da conferência, são distribuídos a 16 entidades sócio-assistenciais. Nós visitamos cada uma das famílias que fazem a produção de produtos hortifruti-grangeiros e de alimentos agroindustrializados. Nós o mobilizamos via Prefeitura Municipal de Santa Rosa e via a extensão Rural EMATER. Primeiramente, nós fizemos uma grande provocação às famílias, até porque nós temos o mercado público municipal, que é uma referência, temos 54 box que estão sendo ocupados. E aí poderíamos ampliar esse grupo para outras famílias que tinham alguma forma ou alguma produção de alimento já acontecendo em sua propriedade e que ainda não tinham um volume suficiente para participar do mercado público ou participar em feiras institucionais. E estão hoje, de uma forma muito positiva, fazendo a sua inclusão social como propriedade, como renda de família e também contribuindo para o desenvolvimento nutricional e alimentar dessas entidades que hoje estão recebendo os alimentos. Quais que são os produtos que vocês trouxeram aqui hoje? A bolacha de manteiga, a cuca baixinha e o pão sovado. E é tudo parte de uma agroindústria também, tudo legalizado, tudo certinho, né? Sim, tudo parte da agroindústria, tudo legalizado. Tá certo. E por que vocês acham importante ter um espaço como esse para comercializar os produtos de vocês? Ah, o importante é que a gente pode colocar nosso produto mais em mercado, né? Um jeito de comercializar mais e tu tem mais saídas também, né? Que às vezes sobra produto e tu não tem para quem fornecer. Então, no momento que tu tem um programa desses, é mais uma renda extra que entra e tu tem como mostrar o que tu faz na tua propriedade. Nós fizemos um planejamento a fim de que cada família antes é visitada, visto o seu potencial e nós reunimos todas as famílias em reuniões de planejamento de alimentos. Nós fizemos um planejamento da produção com eles e para eles fazerem essa entrega e não saturar esse produto lá na sua propriedade. Depois disso, nós marcamos uma data com as famílias e nós concentramos num ponto de recebimento que é onde nós estamos hoje, onde essas famílias fazem essa entrega. Nós fizemos uma aferição do alimento, da sua qualidade, dos seus volumes e aí diluímos para as entidades, para elas virem buscar. A mobilização de 75 famílias de agricultores garante a diversidade de beneficiários e também de produtos ofertados. Os alimentos processados e os ovos são oriundos de agroindústrias locais. Os alimentos in natura, fornecidos por agricultores familiares. A carne vem de abatedouro inspecionado. Segundo a extensionista social da Imater, que integra o Conselho de Segurança Alimentar, todos os alimentos passam por controle e aferição, garantindo a qualidade dos produtos entregues às entidades socioassistenciais. Nós, enquanto Conselho Municipal de Segurança Siberiana Alimentar, a gente tem acompanhado essas entregas do PA, dos produtos para as entidades, para garantir a qualidade, tanto para quem recebe e também para quem está entregando. Então, a gente acompanha alguém da diretoria do Conselho, que está sempre presente e também conferindo a pesagem, conferindo se realmente o produto que está na lista está sendo entregue e a qualidade deles. Nós, enquanto entidade, enquanto Ascara Imater, estamos fomentando com os agricultores essa produção e realmente é uma garantia de dinheiro para os agricultores. É um programa que está pagando todo mês. Os agricultores recebem através do cartão um preço de mercado, realmente, que foi feito um levantamento e um preço médio de mercado. Então, os agricultores estão sendo bem ressarcidos e as entidades estão recebendo produtos de qualidade, realmente. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, com os alimentos encaminhados via entidades, é possível beneficiar 910 crianças e adolescentes, 190 idosos e 65 adultos. Quem dedica sua vida a outras vidas, agradece. É essencial para nós, porque para as entidades, elas recebem alimentação gratuita, totalmente gratuita. Isso foi uma maravilha. E para a agricultura da região, para os pequenos agricultores da nossa cidade, isso trouxe desenvolvimento social muito importante, desenvolvimento econômico. Por quê? Porque os produtores aderiram ao programa. O pagamento está sendo feito e de imediato, via cartão. Então, esse programa, ele articula a agricultura com a necessidade social. Ele é muito importante, deve ser mantido, tem um custo baixo. Nós temos um abrigo institucional que atende crianças, meninos e meninas, 20 crianças. Mas mais os funcionários que passam o dia também, que se alimentam. Então, é cinco refeições diárias. E isso foi muito importante, diminuiu muito o sufoco da nossa entidade, porque recebe as carnes, todos os tipos de carne, todos os tipos de verdura, todos os tipos de fruta. Então, melhorou muito a alimentação das crianças abrigadas. E tem mais, a exigência da Emater é muito alta em cima dos produtores. O produtor que não tiver qualidade no produto, ele não vem para esse programa. Então, o trabalho da Emater tem que ser ressaltado, porque ele é muito importante para a nossa cidade. A saca de 50 quilos de arroz em casca foi comercializada esta semana a R$ 41,11, com uma pequena redução de 0,05%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 140,48, sem variação. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 34,60, com uma redução de 0,14%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 73,31, com uma queda de 1,39%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 27,19, com uma redução de 2,37%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 38,44, com elevação de 1,56%. No próximo bloco, segunda festa do pêssego é realizada em Morro Redondo. E um grupo de quilombolas conhece as belezas do rio Gravataí. A gente já volta! Música Música Música